Noventa e oito, Futebol Clube Esse ano o galo tá querendo me matar Eu te confesso que eu achei que ia ganhar Fiquei na liderança no Brasileirão Mas no segundo turno eu perdi para o Timão E a diretoria foi demitir o Levi Traz outro treinador, eu tô querendo o Muricy Mais de quarenta anos sem ganhar o Brasileiro Amigo, o meu sonho é ser tétrico ao Cruzeiro O galo perde pra todo mundo E lá no sul ele perdeu para o Grêmio Agora ele não fica nem segundo Agora ele não fica nem segundo O galo toma droga O galo perde pra todo mundo E lá no sul ele perdeu para o Grêmio Agora ele não fica nem segundo Agora ele não fica nem segundo O galo toma droga Eita time safadão Noventa e oito, Futebol Clube Esse ano o galo tá querendo me matar Eu te confesso que eu achei que ia ganhar Fiquei na liderança no Brasileirão Mas no segundo turno eu perdi para o Timão E a diretoria foi demitir o Levi Traz outro treinador, eu tô querendo o Muricy Mais de quarenta anos sem ganhar o Brasileiro Amigo, o meu sonho é ser tétrico ao Cruzeiro O galo perde pra todo mundo E lá no sul ele perdeu para o Grêmio Agora ele não fica nem segundo Agora ele não fica nem segundo O galo toma droga O galo perdeu pra todo mundo E lá no sul ele perdeu para o Grêmio Agora ele não fica nem segundo Agora ele não fica nem segundo O galo toma droga